Natanjahu foi entrevistado pela revista Time, vocês veem a capa aí ao meu lado, e se lê Bibi at War. É um perfil profundo e interessante a respeito de Natanjahu, um líder com só dois anos a menos do que o país que lidera, Israel tem 76 e Natanjahu 74. É uma entrevista profunda que busca endereçar uma preocupação constante que é citada pela imprensa a respeito dele. Poderia ele estar utilizando a guerra para prolongar o seu governo, se vendendo como o único capaz de ser um fiador da segurança? É uma interessantíssima forma como a entrevista é conduzida e aborda algumas questões principais. Eu quero passar com vocês por algumas das coisas, algumas das citações principais do Natanjahu na entrevista, a começar pela maneira como ela já abre. Natanjahu é perguntado se ele pedia desculpas como um fracasso de inteligência, um fracasso do mandato dele, então o que aconteceu no dia 7 de outubro? Então, uma das questões é, eu quero achar as aspas dele, perdão aqui, perfeito, a gente está com as aspas para trazer para vocês. O que ele fala é, pedir desculpas? Bom, claro, estou profundamente arrependido, peço desculpas que algo como isso aconteceu, e você pode sempre olhar para trás e dizer, poderíamos ter feito outras coisas que teriam prevenido isso? Natanjahu tem cerca de, são quase 18 anos cumulativos, ele não teve no poder continuamente, mas é a pessoa que passou mais tempo à frente de Israel na história, somando todos os mandatos em diferentes circunstâncias, são 18 anos como primeiro ministro. Ele traz algumas outras coisas que são muito interessantes a respeito da entrevista, ou melhor dizendo, na entrevista, que tratam sobre a situação atual conforme ele retorna dos Estados Unidos, e há uma série de ataques de Israel a alvos, por exemplo, do Hezbollah, do Hamas. Ele diz que fará o necessário para que o país possa se defender, ele entende a questão da situação humanitária, mas ele rebate pedidos por uma solução de dois Estados, no sentido de que não é possível, na opinião dele, que Israel conviva com um Estado soberano ao seu lado, que estaria constantemente ameaçando a sua destruição. Então, ele fala que uma situação onde não haveria, onde haveria essa autonomia plena de um governo do Hamas ao seu lado, seria algo muito distante, que não estaria em vias de acontecer. E continua com essa posição, falando a respeito da segurança e se dizendo, se colocando como o fiador da segurança. Ele também exaltou a posição democrática de Israel, disse que, no final das contas, é o povo quem vai decidir se ele continua ou não. Então, a Times cita, chega a citar pesquisas dizendo que muitos israelenses, uma maioria dos israelenses, não iria querer que ele continuasse ou agora ou depois da guerra, queria que ele terminasse a guerra garantindo a estabilidade durante esse período e depois, então, saísse da frente do país, saísse do posto máximo da gestão governamental do país. Ele também rebate acusações sobre insegurança alimentar em Gaza e outras questões, outras alegações. Quando perguntado, mais de 2 milhões de pessoas em Gaza enfrentam insegurança alimentar, as Nações Unidas foram alertadas de fome em Gaza, mais de 30 crianças, relatadamente, morreram de ir na nição e as Nações Unidas dizem que vocês estão usando a fome como uma arma de guerra, como você responde? E Netanyahu falou, isso não é verdade, nós saímos de nosso caminho, nós nos esforçamos para permitir assistência humanitária desde o começo da guerra, permitimos que 40 mil caminhões com auxílio entrassem, o que dá cerca de meio milhão de toneladas de comida. Nós fizemos estradas, abrimos estradas para permitir que os caminhões entrassem, nós abrimos passagens por terra para permitir que esses caminhões entrassem, nós permitimos também airdrops, então, que fosse jogado de aviões, nós permitimos transporte marítimo e, na verdade, a contagem de calorias agora, para cada homem, mulher e criança na Gaza, poderia chegar a cerca de 3 mil calorias, o que é muito além de níveis de subsistência. Nós levamos centenas, e depois ele se corrige e fala milhares e milhares de prisioneiros palestinos. A primeira coisa que fazemos é garantir que eles não tenham cintos de suicidas, não tenham bombas nas suas roupas e pedimos que eles tirem a camiseta. Então, ele segue falando sobre a condição dos presos palestinos. Então, fica aí a questão e ele também negou que ele esteja prolongando a guerra, foi outra das questões que foi trazida à tona. Até mesmo eles citam que o presidente Biden disse que era uma suposição razoável aqui na revista Time, mas de que Netanyahu estaria prolongando a guerra para se manter no governo. Ele diz que isso não é verdade e que é uma questão de conseguir assegurar a segurança de Israel. A gente fica, então, com a entrevista de Netanyahu e ele diz, quanto a uma guerra mais ampla, quanto a Hezbollah, etc., que a guerra não é só contra o Hamas, a guerra é contra todo um eixo de países apoiado pelo Irã, a estrutura da guarda Quds, grupos como os Hutsis também no corredor do Mar Vermelho, não só Hamas, mas também Hezbollah na fronteira norte de Israel, no Líbano. Então, ele fica falando que a guerra é contra esses grupos e a reportagem fala que é necessário, na visão de Israel, criar um efeito dissuasório, criar uma represária tamanha agora que previna outros massacres, como o 7 de outubro, acontecendo no futuro. O 7 de outubro do Mar Vermelho,